Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, sim velho, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que tá o servidor novo Vocês já tão vendo que eu tô com uma roupinha aqui mais ou menos, acho que eu não vou ficar desse jeito né, mas é só pra mostrar o servidor Antes de começar, eu tenho que falar algumas informações importantes, que é a primeira é a do VoIP O VoIP mudou, você pode ver lá em cima que tá o nome, toque VoIP, como é que é esse sistema, você vai ter que utilizar o TS Então você vai ter que baixar o TS, vai botar um plugin, tá ligado, pra poder funcionar aqui Tudo tem explicado lá no Discord, não tem como errar, tá ligado, é só fazer aquilo ali primeiro, aí depois você entra no servidor Aí tá tranquilo, já tá tudo configurado Outra coisa importante, os 500 primeiros que já tem o Whitelist, tem que ser os 500 primeiros, mano Só vai liberar pros 500 primeiro, depois vai fechar e depois você vai ter que fazer o Whitelist de novo, mano Então, esteja ligeiro, tá ligado, aproveita aí, mano E o Whitelist vai abrir dia 8 de maio pra todo mundo, aí você vai poder fazer o Whitelist Então já entra no Discord dos caras, já fica lá esperando Que hoje, quando tá saindo esse vídeo, vai abrir o servidor, eu não sei a hora ainda Então, fica esperto aí pra você que tem o Whitelist, demorou? Então, vambora, velho Vou fazer o seguinte, você falou que tem uma garagem nova aqui, né? Aham Bora lá, vamos lá, vai dirigindo aí, será que você sabe onde que é? Deixa eu abrir, calma aí, deixa eu abrir Esse aqui é um dos carros novos que tem, tá ligado? Esse carro não vai dar pra entrar na favela Mano, eu vou mostrar muita coisa aqui, não fica aí, mano Favela, tudo que tiver de novo, mano E tem um negócio do rádio que eu vou mostrar daqui a pouco também Quando a gente tiver um pouquinho longe do outro, que é uma parada nova Que não vai precisar mais de usar Discord nenhum Olha como é que tá, caralho Ficou top aqui, velho Ah, a prefeitura investiu dinheiro, hein? Puta merda, mano Agora eu vi vantagem, mano Dá uma olhada lá em cima também Caraca, nossa Lava rápidos, caramba ali, velho Que isso, mano Como é que ficou top aqui, velho? Cara, que isso é difícil passar nessas lombadas aqui Ah, esse carro aqui é outro Tá pegando também o mais baixinho, mano Mano, olha que massa, cara Tá ali dentro, velho Eu não tinha visto ainda, guys Eu te juro, velho Deixa ele aqui, vamos entrar lá de a pé Vamos embora lá, vamos embora lá, mano Que esse carro aqui não vai passar aí, não Rapaz, mas ficou muito top isso aqui, velho Deu vida o lugar, velho Lontaram umas árvores aí Fizeram uma reforma Parece que tá diferente Tá mais vivo, velho Botaram uma parada ali em cima Puta, vai ter que dar uma olhada ali em cima Eita, mano Olha que massa, velho Eu nunca tinha visto isso aqui antes, velho Olha isso, velho Ah, tem NPC agora Voltou os NPC Também a praça vai dar uma mudada ali Já tem alimentado umas árvores ali Daqui a pouco Ah, depois de dar Ah, pode crer, pode crer Tem uma mudada lá também, já colocaram mais árvores Depois você vai me levar lá nos lugarzinhos Falei assim, ó Cara, ele tá no pó aquele ali, velho Pô, que top isso aqui, velho Dá uma olhada Gostei, mano Gostei Aqui vai dar muita gente esse lugar Deixa eu ver aqui em cima Vamos dar uma olhadinha aqui em cima, cara Maneiro Nossa, lindo jogo Ah, pode crer Vou pegar uma sinuquinha Vou pegar uma sinuquinha O cara vai dar uma bebidinha ali em cima Nossa, velho Ah, e essa comunicação é tudo dentro do jogo Vocês só veem que tá um pouco melhor, né, velho Olha só que massa Vamos fazer um teste aqui, mano Não sei se você vai querer, mas Vai daqui pra lá, correndo, gritando Só gritando É, vai gritando Tá vendo? Vai sumindo a voz dele Ficar um sistema novo de VoIP, mano Viu? Ele chegou, o pé ficou mais alto Ficou, a conta de boa Tá mostrando o sistema aqui de coisa Agora faz o seguinte Desce lá Desce lá embaixo no carro lá Já tá no radinho já, né? Tá no radinho Tá, vai lá Tá, essa distância você não tem como comunicar com ninguém Tá ligado? O cara já sumiu da minha visão Só que agora tem um sistema de rádio, ó Ele já tá até tocando ali, ó Se eu pegar um barra... Se eu pegar aqui, ó Vocês vão ver que vocês vão ter que comprar um rádiozinho, ó Tá vendo o rádiozinho? Agora vocês vão... Aqui embaixo, né? Ó, ele tá falando pelo rádio, ó Vamos fazer um teste aí Tá ouvindo? Tô ouvindo sim Safe, safe Tá vendo? O cara tá longe pra caramba, mano Não tão... Dá pra ouvir o cara com radinho Agora se eu pegar e fazer isso aqui, ó Barra... Barra rádio Rádio F Que é de frequência Aí você dá um espaço e bota, sei lá 26 Agora, se eu for falar, ele não vai ouvir, ó Tá me ouvindo aí, irmão? Ó, ele não vai responder, tá ligado? Porque eu já mudei a frequência E aí eu tenho que voltar pro 25 Que aí agora ele vai ouvir, ó Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo de boa, tô ouvindo Que boa, de boa Tô descendo aí pra gente continuar Tá vendo? Então você pode mudar a frequência com o pessoal Como se comunicar Mas tem um porém Tem um porém Se você tiver no rádio e falar perto do cara Então, olha aí Você tá no rádio Na frequência 25, seu amigo também E tem um cara na sua frente Se você for falar no rádio O cara vai ouvir também, tá ligado? Não tem essa não Porque senão, pô Não tem como você falar Um pé Tem três E só dois ouvir Não tem como Os três vão ouvir Vocês entenderam Se não entendeu Vocês vão entender um dia Quando vocês for jogar Vambora De boa Vambora, vambora Vamos parar de falar de rádio aqui Tá, a gente tá Toda no carro Agora tá trocado Vamos agora É... Você foi na garagem Vamos na loja de carros Você falou que tem uma loja de carros nova aqui, né? Tem lá na praia, lá Demorou, demorou Deixa eu ver aqui Como é que tá a praça aqui Tem umas plantinhas ali que eu ia crescer Tá de boa Tá de boa Ah, na praia agora, né? A loja de carro É, lá na praia Ah, não é mais ali, ó Tá vendo? É diferente, ó Lojinha de carro Ah, e uma coisa importante A gente chega lá na praia A gente vai dar uma voltinha Que tem um cinema lá também Ah, é, rapaz Te esqueci do cinema, mano No cinema eu tinha visto um clipezinho Que eu esqueci Depois vamos lá também ver isso O cara deu uma volta pra quê, mano? Aí é o seguinte Eu sei que muita gente vai perguntar Porra, quantos caras devem estar te pagando Pra fazer isso? Mano, nada, velho Nunca, nunca recebi pra fazer propaganda de servidor nenhum É que só jogam no servidor, mano Então eu tô mostrando pra vocês o servidor, tá ligado? Normal, vocês iam ver de qualquer jeito Só que agora eu tô mostrando como é que tá Então vamos embora Vou fazer um cortezinho Já vou direto lá pro local Lá que ele vai mostrar agora, mano Eles são dos carros da cidade, gente Deixa eu dar uma olhadinha nos carrinhos, mano Já tem até uns carrinhos lá Espanhol lá dentro, galera, guys Olha como é que é o tamanho dessa loja, mano É gigantesca, tá ligado? E o FPS pra mim tá top, mano Tá mais de 60 aqui, velho Olha aí, ó Caralho Então tem todo tipo de carro aqui Também que tem carro baratinho Tá vendo carro caro Exatamente Tem um Supra também Deve estar ali dentro Ali, por ali, ó Pode crer, deixa eu dar uma olhadinha por aqui Tem moto também Eu não tô vendo nenhuma vai ter algumas aí, né? Moto vai ter também De boa, de boa Deixa eu ver aqui, mano Tem esses carrinhos aqui, guys Só alguns, tá ligado? Tem... Tem quase 100 carros aqui diferentes Olha essa combizinha, mano Ainda faz uns RP doidos, né? Com essa parada, velho Tem uns carrinhos aqui Que já tinham aqui Tem esse Celtinha que a gente tá Tem chevetinho Cadê a Fiat, mano? Só faltou o Fiatzinho, né? Ah, é o Fiatzinho Uno, né? É Deixa eu ali dentro ver os outros carros Tem esse aqui Tem um Fiat Uno, velho Ele vai pegar ali daqui a pouco Tem um Supra aí, ó Aonde? Aqui dentro? Aí dentro, aí dentro Nossa, mano Caralho, esse íntimo Suprinha top pra caralho Deixa ele pegar a Fiat, mano Não, o Fiatzinho aqui Pode crer, mano Eles deixaram o Fiat aqui atrás, ó Fiatzinho turbinadinho, mano Top, hein? Deixar ele no turbo aí Já era, mano Aham Esse aqui corre Nas mãos de Deus, aí Tem até palavrinha ali atrás Ali Isso, isso, isso Isso aqui Tem outro andar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima Calma aí Vou mostrar o básico de cada coisa Tá ligado, galera? Não vou mostrar tudo Tem no servidor, mano Mas eu vou mostrar o básico De cada coisa aqui Pra você ver como é que tá Tipo, quando tiver uns eventos aí Colocar uns carros de exposição Hum, pode crer, velho Deixa ali no meio, ali, ó Quando tiver leilão O carro fica rodando, ó Deixa ali em cima Caralho, esse... Só não dá pra ninguém passar, né? Só fica o carro aí mesmo Pra ninguém, tipo, ficar mexendo, tá ligado? Tô ligado, tô ligado Peraí, aqui tem umas coisas aqui também, ó Deixa eu ver Nossa, velho Que lugar grande, mano Eita, velho Pra ficar de boa aqui Aqui é grande, mano Aí sim Vamos dar uma olhadinha agora Ali do lado ali também tem Cadê? Aonde tá falando? Aqui, ó Vambora Tá, isso aqui tudo vocês vão ver Quando for jogar, mano Ixi, a gente vai ver muita coisa aqui ainda Aqui é pra tratar de negócios Quando for comprar o carro aí Ah, sim, pode crer Belo localzinho aqui, mano Vamos lá no cinema Aí depois a gente vai... Ver outra coisa Vamos agora ver o negócio do cinema, guys Ver como é que vai funcionar o cinema aqui, velho E eu já vi um pouquinho no Discord, tá ligado? Ele mostrou um gifzinho Agora a gente vai ver... Lá, tio Vou pegar o Focus ali, mano Vou pegar, vou pegar Vou pegar ele aqui lá de fora mesmo Ok, lá vamos Ia pegar o Focus, mas ia dar mó trabalho Aí, vambora ali no cinema, gente Vamos dar uma olhadinha agora no cinema, guys Chegando aqui Parece que eu tô ouvindo minha voz Olha só, mano Olha os telão que tem aqui, velho Caralho Parece que eu conheço que ele tá acabado Tá ali, velho Olha ali Tá, porra, o tamanho dessa tela, mano Nossa, ficou muito... Ficou muito top isso aqui, velho Calma aí Vai ser com esses caras aqui, tá ligado? Cara, olha que massa, cara Eu tô vendo um videozinho, velho No cinema aqui, velho Olha isso, velho Os caras ficam parados aqui e olhando, mano Dá pra botar um cinema aqui Todos os carros parados, tá ligado? Vai ver alguma coisa Aliás, o cara testou aqui e botou no meu video, mano Olha lá Ah, estão na patoia Cara, isso aqui é muito massa, velho Esse filme aí é maneiro, cara Esse filme aí, velho Pena que o cara ali é cagão, tá ligado? Que o cara ali é cagão Que ele tá com trancinha ali Mas é massa Esse filme aí não vai assistir, não É, esse filme é massa É tipo uma série, não é mais um filme É uma série de... Deixa eu perguntar Eu acho que eu já até vi o final dessa porra aí Ele vai conseguir roubar isso aí Vamos embora lá, vamos embora lá Esse não é maneiro esse aqui, velho Aí, cara, eu assumi ele Bora lá, bora pra onde agora? Vamos Deixa eu ver aqui, mano É, a gente já vê isso aqui Pá, pá Agora Tá, a próxima coisa que a gente vai ver São as viaturas aqui da DP, mano As viaturas... Nossa senhora, o bichinho tá... Tá rebatendo aqui, velho Vamos ver algumas viaturinhas que tem aqui Nova O pessoal pegou, ó Já dá pra ver de longe, né, mano? Deixa eu dar uma olhadinha Pra quem vai fazer RP aqui de polícia, ó Essas aqui são uma das viaturas novas, ó Essa aqui é o que? É uma Pajero, né? Esse carro aqui Uma Range Rover da... É, Range Rover Eu conheço bastante de carro Range Rover Essa daqui é o que? Essa daqui... Qual o modelo desse carro aqui? Esse modelo aqui eu nem mando qual que é não, hein? Não, eu tô ligado Esse aqui é da Rota Esse aqui é da BOP Do BOP Do BOP De boa Esse aqui é da PRF, mano É, tem mais algumas aí da PRF também Como deixar... Tem também da polícia normal Tipo, polícia militar também Sim, sim, tem também Pode crer Tem só algumas aí que eu mandei deixar aí pra dar uma... Só uma... Tranquilo, tá tranquilo Spoilerzinho Vamos dar uma passadinha agora lá na mecânica lá Vou dar uma olhadinha como é que é Agora a gente vai lá na mecânica A gente vai nessa ponte aqui A mecânica nova que tem agora aqui Na cidade E a coisa sobre a mecânica Antes de chegar lá A mecânica agora são rivais Vai ter duas... Vai ter duas mecânicas aqui na cidade E mais uma de moto Lá na última cidade lá em cima Tá ligado? Antes que era a Colômbia Agora não vai ter mais a Colômbia A Brasil tudo Isso aqui é tudo Brasil Lá em cima vai ter uma de moto E essas duas... Essas duas mecânicas aqui Elas são rivais E elas são agora responsáveis Para fazer o que? Desmanche de carro, mano É aqui que a gente vai fazer Desmanche de carro Na mecânica, velho Então quando pegar um carro roubado Vai trazer pra cá Minha mãe Assoalho zero aqui agora, velho Aqui não sabe não, hein Nem vai subir, mano Deixa aí, mano Deixa aí, mano Vamos ver aqui, mano Caralho Olha o tamanho disso aqui, velho Mano, isso aqui é grande, hein Olha o sol Tá mais zangás Isso aqui vai ser da... Uma das mecânicas aí A gente tem mais duas também Uma especializada em moto E uma pra carro mais low rider Esses carros, assim Ah, tá Essa aqui já é em carro Comum, tá ligado? Normal É Pode crer, pode crer Importante Rapaz, bicho É gigantesco aqui, hein Mas vai dar pra fazer outras coisas aqui Sim, sim Aqui é especializado em carros Carros em geral Tá, carros em geral Tá ligado É que ele não falou Mas Aqui a gente vai trazer carro pra cá Pra dar uma desmanchada Lógico que você vai ter que fazer RP, né, mano Nossa Isso não é só trazer o carro pra cá, não Como eu tô falando Mas tá de boa É, eu gostei, mano Que é grandão aqui dentro Eu não vou ver as outras duas, não Que ela deve... É diferente ou é Praticamente a mesma? É diferente Mas é um pouco pra lá Lá pra... Lá do... Como pode dizer Tem perto do Vanilla ali, sabe? Pode querer Pode querer Pode querer Depois a gente vê isso aí Agora a gente vai fazer Vai ver a favela, mano Qual a favela mais próxima que tem aqui? É uma... Pegando essa rua aqui Nós vai reto até o final lá Perto do Porto Então vambora lá Vambora nela Vamos dar uma olhada Agora a gente vai ver uma favela, hein, guys Uma São três diferentes, hein Não tem mais nenhuma favela Daquela que tinha antes Então é três favelas diferentes Vamos ver uma só E as outras duas A gente deixa com água na boca O outro pessoal aí Tá de boa? Vocês vão ver nos próximos vídeos aí do canal Cara, eu tô... Sei lá Tá diferente o jogo Parece que ele tá mais vivo, velho Pra mim Não tô entendendo isso, velho Tá mais verde Sei lá Pode ser coisa da minha cabeça Mas sei lá Tá mais vivo isso aqui Mano, esse carro não vai entrar em uma favela Olha isso, velho Caralho Não vai esse carro Eu acho que nossos pés estão no chão já, velho Olha isso, mano Hum Que isso, velho Nem ia quebrar a mola Tá, a gente tá chegando provavelmente em alguma favela aqui, mano Que eu não tô vendo ainda, mas Deve ter alguma por aqui já, velho Tô vendo umas ba... Ah, ali na frente a favela Já tô vendo as casonas ali, ó Essa daqui é uma das favelas Não sei qual favela que a gente vai ficar, tá ligado? Eu não perguntei, tá ligado? Então eu não sei se é essa daqui Se é a outra Essa daqui é uma favela Caralho, a comunidade isenta cercadinha aqui Tem aqui pros dois lados Eita, pô Tô vendo ali em cima que tem negócio de tiro Hum, rapaz Vou dar uma olhada melhor nessa favela aqui, mano Tem como entrar aí alguma na esquerda? É, deixa a parada aqui na esquerdinha aqui Acho que dá pra entrar É, deixa a parada aqui Vambora Deixa aqui mesmo Vambora, vambora 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 Tá aqui, mano Aqui é um galpãozão, hein, velho Esse cara vai trazer carro roubado, tá com certeza Nossa, olha o que tá de cara ali, velho Se não me engano aqui dentro tem umas coisinhas também, vamos dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada aí Vixi, vai ter alguma coisa pra cá Deixa eu ver Aqui dentro aqui, vamos convocar uns carros aí Sim, aqui dentro aqui dá pra botar algumas coisinhas, mano Aqui dá uma arma Olha esse negócio de arma aqui, ó É, aqui dá pra guardar bastante carrinho roubado, mano Top aqui Vambora 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 ver outra Mano, essa favela aqui é massa, hein, velho Eu não vi a outra ainda não, as outras, velho Mas essa daqui é top Vamos dar uma olhadinha aqui pra cima Calma aí, vamos passar por aqui que eu vi uns caras ali Deixa eu ver por aqui, velho Nossa, essa favelinha aqui é massa, hein, velho Olha isso, velho Grande Tem coisa ali dentro, ó Já tô vendo Vou ver só de relance, tá ligado? Ó, tem essa favela Aqui, tem uns caras ali bebendo Rapaz Esses caras aí vão ficar doidos, mentira, né? Esse aqui Todo mundo comendo uma pizzinha aí, de boa Top Todas as casas aqui é comprável, né? Esse lado aqui, né? Sim, sim Um monte de casa comprável aí, guys Tá certinho Tem mais lá do outro lado da favela também Agora eu quero vir aqui, ó Aqui tá parecendo um local de treinamento, velho Olha isso Treinamento, mano Os caras treinam aqui Tem até campo de treinamento pros caras aí É, mano, olha isso, velho Olha isso O cara vai poder ficar treinando aqui, ó Tem... Os caras vão correndo, vai treinando de tiro Deixa eu te perguntar Esse negócio aqui tem todas? Eu acho que o campo de treinamento só tem nessa daqui por enquanto Mas conforme... A prefeitura vai liberando verba aí E as favelas vão tudo crescendo, hein? Ah, pode crer, pode crer Crescer durante o tempo Todos são em construção E no passar do tempo A prefeitura vai liberando dinheiro aí E elas vão aumentando Tranquilo Rapaz, essa daqui tá top, hein, mano? Não vi as outras não Mas essa... Cara... Tem um cemitério aqui dentro também Eita, porra Olha isso, mano É muito grande aqui, velho Imagina, guys Já fazendo muito arrependo essa favela aqui, velho Eu não tô até perdido, ó O cara já falou que tem... Nossa, tem cemitério Nossa, mano Essa favela aqui é muito top, cara As outras tem que ser muito boa também Porque olha isso aqui, mano Eu tô vendo coisa massa, velho Aqui na favela Que isso, velho Já tá com as lápis prontas aí Pros pessoal, mano É Caralho Isso aqui, pelo jeito Deve ser tudo x9 da favela, hein Deve ser, mano Nossa, a favela aqui é grandona Cara, você é louco Uma velinha gigante Gostei dessa favela aqui, mano Vou falar pra vocês que... Porra Plantação dos caras Ih, rapaz Aqui vai ser louco, hein, mano Vai ter cara dormindo aqui Comendo grama Caralho Tem até plantação ali, velho Tem mais alguma coisa nessa favela aqui Ou já vimos tudo Que nessa favela aqui já foi tudo já De boa Acho que aqui a gente já viu tudo O cara falou, hein, mano Caralho, mano E olha que tem o outro lado ali, mano A gente só viu um lado, velho Mas eu não vou mostrar tudo, não Isso aqui é só o gostinho, tá ligado, mano Só o gostinho Que eu tô ligado que tem um monte de gente Que tá vendo agora Que tá querendo jogar Então aproveita aí, mano Isso aqui é um pouquinho só, mano Eita, porra Essa loja aqui é a mais louca que tem, mano A gente tem que subir assim, ó Ih, rapaz Tá cheio de produto aqui, hein Olha o cara, hein, aí Vendendo hambúrguer Sefe, mano Pé de abóbora Eita, caralho Um monte de detalhezinho massa, hein, velho Gostei, mano Eu gosto disso aqui, mano Detalhes, hein E esse cidadão Sentado no céu Detalhes, mano Detalhes tão pequenos Tá, agora o que a gente vai ver? Tem que outras coisas novas O principal, um dos principais Eu vou deixar pro final Que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? A favela é boa Quer dar uma olhada ali do outro lado? Vamos dar uma olhadinha ali Ver o que é que tem ali Deixa eu só dar uma passadinha aqui antes Esse é o outro lado da favela Vamos ver por alto Só por aqui mesmo Só ver por aqui, mais ou menos De boa, de boa A favelinha aqui é maneira, hein, mano Maneira, maneira Gostei dessa favela Porra Gostaria muito que fosse aqui a nossa, hein, mano Quem viu a série lá sabe Que a gente vai vir pra alguma favela Agora eu não sei qual Que é essa daqui, mano Top Agora vamos para outro lugar Calma aí Chegamos no nosso próximo ponto Que é o que, mano? Olha ali, ó Aqui é o hospital Tem o hospital novo Vou mostrar pra vocês, mano O hospitalzinho novo Deixa eu ver as viaturas aqui, mano As viaturas de Samu, ó Tem esse carrão aqui Que vai mais rápido Atendimento rápido E tem esse carrinho aqui, tá ligado? A ambulância ali, né? O carrinho ali pro atendimento mais rápido Exatamente, exatamente Parece que o cara ouviu o que eu falei Ele nem tá ouvindo, tá ligado? Vambora ali dentro Ele vê ali dentro Como é que tá Aqui dentro já tá diferente, mano Vamos ver aqui, ó É a Unimed, né? Vamos ver aqui A prefeitura também deu um... Rapaz Aqui é a área de atendimento Tá maneiro, mano Gostei pra caramba Deixa eu ver Ih, rapaz Parece que alguém tá quebrado aí, né? Marca quebradinha ali Com o cara consertar Todas as salas são funcional, mano E a área de limpeza aí, mano A área de limpeza Dá uns equipamentos Demorou Sopa Ixi, o cara joga sopa no chão Deixa eu ver aqui Olha lá, sopa Ih, caralho Tô A primeira vez que eu acho dinheiro, mano Vou pegar aqui, tio Aqui, tem um dinheiro ali, mano Tá na parte de dentro Acho que nem tá ouvindo Tem um dinheiro bem aqui, velho Cadê? Cadê ali? Na máquina de lavar, mano Ah, isso daí Ih, alguém tá lavando dinheiro aqui Nessa hospital aqui tá foda, hein? Vamos lá, vamos lá Nessa hospital lavando dinheiro É, exatamente Cada um tem que... Deixa eu ver aí, rapaz Aqui é a área de teste, né? Deve ser, né? Testa sangue É, pra guardar aqui Caralho, medicamento Mano, esse... Não, imagina Todo um quadradinho Tem muito lugar pra ir, ó Ah, sala de cirurgia Olha isso, velho Olha o tamanho desse hospital Ele é muito grande, mano Tem muita coisa Isso aqui é área que é de... De dentista, não, né, mano? Isso aqui já... Acho que é de cirurgia, mas valeu Um raio-x ali Pode crer, pode crer Caralho Pô, calma aí Aquele raio-x ali Caralho, velho Esse cara aqui Primeiro aqui em cima Não tá bem, não, mano É uma criança Deve ser uma criança Olha o tamanho do tórax É Tá, porra Deixa eu ver aqui Diferente Acho que aqui é a mesma coisa Outra cirurgia Aqui é área de repouso O cara vai ficar repousado Vários locais Maneiro, maneiro Gostei E aqui tem mais outra sala Deixa eu ver Outra de cirurgia Aqui é outra Mano, e é muito grande Dá pra se perder, ó Tem saída Tem lugar Cara, é muito grande, mano Esse hospital, hein Nossa senhora Dá pra se perder fácil aqui dentro É, acho que aqui é a saída, né Deixa eu ver É, aqui é pra voltar lá pra Ah, aqui é o banheiro Mano, olha isso Tudo funcional, cara Banheiro, tudo, mano Tudo diferenciado, velho Gostei, mano Coisinhas novas Eu tô vindo por aí, mano Fazer uns RP massa Vamos ver aqui É, acho que Dá pra eu ouvir Pelo menos a maioria das coisinhas aqui Deixa eu ver Aqui é elevador Tem alguma coisa lá pra cima? Acho que aqui Chega lá nele e ponto Ah, então deixa aqui Deixa aqui Vamos Vamos indo lá pro Pro outro e tal Então aqui é o hospital, guys Ó, hospitalzinho Diferenciado Gostei, mano Dá pra comprar Nossa comidinha ali Atendimento Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pro Acho que o último, né Não sei se é o último Acho que é o último Que é Exatamente isso aqui Que vocês vão ver agora Tá E esse aqui É um dos Vai ter muita coisa, mano É aqui, guys Ó Cassino Exatamente Cassinão Calma aí, só eu ver aqui fora Aqui Um cassinão Desgramado de grande, mano Ó, agora tem na cidade E esse cassino Vai ser muito, muito, muito Usado Vocês vão ver daqui a pouco O que vai dar pra fazer ali dentro, velho Porque além de você jogar Pra tentar ganhar dinheiro Aqui dentro Vai funcionar o que? Pra limpar Vai funcionar pra você limpar a grana Então quando você fizer uma coisa legal Você vai ter que conversar com os caras daqui Ih, é algum RP, mano Eu não sei ainda mais ou menos como que é Porque eu vou ter que fazer isso Porque vocês já viram o que aconteceu, né Aí, vambora lá dentro, lá Vamos lá dar uma jogatina Vocês vão ver como é que é, guys Só pra vocês sentirem o gostinho, mano E lógico que eu tô com aquele dinheiro ali embaixo É porque eu tô com o modo admin aqui Que eu não sou admin, mas eu tô com o modo admin E eu botei uma graninha pra gente apostar Lógico que quando der o wipe Eu vou perder tudo Mas vocês vão ver, né Aqui que eu vou ficar pobre Ixi, mano Tá baixando pra mim Calma aí Calma aí que o mundo vai surgir ainda pra mim Ah, beleza Tá baixando pra mim, guys O mapa do cassino Calma aí, só um segundinho Vai acontecer isso com todo mundo, ó É só vocês esperarem Aproveitar nesse vídeo aqui Que não tá no RP ainda Mas vocês vão ver isso aqui Com todo mundo, ó Calma aí Já tá terminando Pá Falta as paradinhas ainda Aí tá aparecendo Boa tarde Boa tarde, boa tarde Boa tarde Vamos entrando Bem-vindos É aqui que a gente entra falido E sai rico Né É Exatamente A gente tinha falado o contrário Não, não É isso mesmo Exatamente Já saí de sair riquíssimo Ah, tô mal Deixa eu ver Como é que eu faço Aqui compra as fichas Ah, pode comprar aqui Aqui a gente compra as fichinhas Isso Deixa eu comprar aqui Aí compra quanto você quiser Vou pegar um pouquinho De fichinha aqui, tá Já peguei um pouquinho De fichinha Agora qualquer Aqui, ó É a área dos Caça-niques Aqui Aí pode vir aqui Ah, esse aqui é mais dezoito Pode jogar que tem mais dezoito Qualquer um desses aqui Eu posso pegar? Pode, sim Deixa eu vir nesse aqui Tá Aí eu boto É só puxar a alavanca Ali do lado Eu tenho 35 fichas Aí eu aposto Sei lá 10, né? Não, não Calma aí Tenho a minha sorte Ah, tá Calma aí Resultar Calma aí 10 Alavanquinha, tá Tô vendo Agora a gente puxa a alavanca Aqui, ó Quer dizer, puxar não É só encostar 7, 7, 7, 7 O que eu vou ganhar? É, dessa vez a casa ganhou Calma aí Deixa eu ver aqui Não, agora eu vou ganhar Deixa eu ver, deixa eu ver Limão, limão Opa, opa Aí, reganhei, caralho Não vou sair no prejuízo não Calma aí Vamos botar mais aqui 7, 7, 7, 7, 7 Nada Nada Né Não tá gostando Não É, quando eu ganho Não ganho muito Mas tá de boa Não vou sair daqui rico não, véi Né, acho que essa máquina aqui Eu vou procurar outra máquina Essa máquina já Já gastou o dinheiro todo Aqui é diamante É o diamante É o diamante Dá sorte, vai Ih, essa máquina que tem Tá com Acho que essa máquina aqui Tá em manutenção Não tá dando não Vamos ver É aqui Vai ter que ser nessa aqui Do Toy Story Ih, calma aí É por aí Ah, aqui Eu vou na Índia Aqui, Índia é dinheiro Vamos ver Eu tenho 15 fichas, hein É tudo que eu tenho Vamos lá, hein Agora é hora de ficar rico Vai, 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 vai Sete Nossa Fiquei pobre Ih, acabou minhas fichas Dei a win Dei a win Dei a win Vamos ver Calma aí Caralho, mano Aquela parada de entrar e sair rico Não tá funcionando não Então vamos nos outros jogos Calma aí Deixa eu pegar mais ficha aqui Então, calma aí Tem outros jogos aqui, guys Não tem só aquele ali não Calma aí Vou pegar um monte de ficha agora Vou comprar um monte Opa, foi mal Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Comprei aqui Comprei as fichinhas aqui Pronto Vamos aqui então Na outra área Esses aqui dão sorte Ah, esse aí Então é esse aí Que eu vou ficar rico É, esses aqui Que é a zona dos bilionários Ah, aí Eita Pera aí Que eu tô perdido É boa A mulher que apresenta aqui Não sabe onde que é local Beleza De boa É ali pro outro lado Ah, correto Ah, aqui ó Inside Track Pô, aqui é caixa eletrônica Ah, aqui já tão ligado, né Eles botam o caixa Que acabar seu dinheiro Você saca mais, mano Rapaz, dá pro cara Morar aqui dentro, hein Porque Tem até caixa eletrônica ali É aqui Eu tô achando Que eles tão perdidos No próprio cassino deles, hein Vamos ver aqui Tem gente que perde Uma semana de vida Aqui dentro Pelo menos sai milionário Tá bom, tá bom Parece que eu tô no mesmo lugar Não, velho Aqui tem mais caça níqueles Ah, ali na frente, ó E aqui são os blackjack E esses que tem aqui Eu sou mais esses daqui, ó Esses daqui Apostou ganhou É esse aqui? A roleta Esse aí é o da roleta Ah, aqui, ó Esse aqui, você tá falando? A roleta aqui É esse aqui, né? Ah, aí Deixa eu ver aqui, então Esse aí é o da roleta Esse daqui eu vou Botar vermelho Uhum, uhum Vai vermelho, vai vermelho Não, posso ter ganho, né? Só contigo, enfim Calma aí Deixa eu botar 25 no verde, mano Vou botar 25 no verde, ó Vou forçar aqui milionário Calma aí 25 no verde Vai verde, vai verde, vai verde Verde, 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 verde Preto Hum, vou dar Acho que esse negócio Hum, esse jogo aqui tá Tá com defeito Só fico perdendo dinheiro Ih, tá postando no verde, então Pra não ganhar Ah, ganhei, ganhei ficha Ganhei ficha, tá Calma aí Ah, aqui eu ganhei Ih, olha lá Eu ganhei e mandou uma vazada ali Por quê? Sabe o que eu ganhei? Calma aí Ah, você tem Ah, o servidor caiu Quando eu ganhei, mano Ah, vai roubar não Caralho Agora foi, calma aí Não, diminui, diminui, mano Como é que diminui? Reseta isso aí, mano 25 Ah, última vez nessa daqui Vamos ver Vermelho, 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 vermelho 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 Gostei, gostei É, esse aqui dá uma grana boa Consegui ganhar duas vezes É, esse aí é o melhorzinho Ih, esse aqui Esse aqui é o quê? Blackjack Blackjack Esse daqui, ó Hum Ah, pode crer De carta Ahn, novo jogo Aumentar Hum Calma aí, isso aqui é o quê? É 21? É mais ou menos Ah, eu já ganhei Exatamente Sim, sim Ó, aí quando eu Ah, tá 21 não, é do 20 É, não é Esse aqui é 21, não? Eu vou parar Calma aí, então Esse aí tem que parar Pronto, já ganhei Eu fiz 21 De primeira, tá bom Eu gostei Vamos ver o Vamos ver aqui Eita, de novo? Calma aí, calma aí O Wise é 1 ou é 11? O Wise é 10 O Wise é 10? Ah, então vou parar É pra ser Ganhei de novo Ih, aqui eu fico rico É, o coach Caraca Já dá 50% Ixi, aqui eu vou comprar Nossa 8, 11 21 21 21, consegui É, eu vou falar pra você, mano Acho que eu vou sair milionário desse aqui Esse aqui eu gostei Pô, joguei 3, ganhei 3 Tá bom, tá não? Tá com sorte nesses aqui Eita, porra Esse aqui é minha dupla? Que foi isso? Caralho Não enxame A minha dupla ali, porra É Só não tô vendo mais isso Deixa eu ver Tem outro jogo? Tem esse aqui? Tem de cartas? É São esses três Só que a Sanique E o Esse daqui A Roleta E a É a do 21 Não, tá safe Ah, dá pra sair com a grana Agora eu quero pegar meu dinheiro Onde que eu vou? É lá no Lá onde você compra as fichas Ah, sim Aí você vende elas, entendeu? Ah, vou lá Vou vender e ver quanto é que eu vou ganhar aqui Tomara que eu saia com muito dinheiro Eu gastei bastante, hein Véi Eita, porra Quem tá subindo? Será que é por aqui? Acho que é aqui, né? É aqui, é aqui Tá dando start game ali, mano Deixa eu ver aqui Quanto é que eu vou ganhar? Vender ficha Tô vendendo ficha É, eu tô ganhando bastante dinheiro, mano Não é por nada não, filho Tô vendendo ficha pra caralho, velho É, não tá ruim, não Acho que eu consegui Tirar aí nessa brincadeira Uns três mil reais Tá bom? Aí, tá ótimo Tá bom Se passar aqui uma semana Já fica aqui Exatamente É bom local aqui Tô aqui de cá Caralho, três mil ali Em pouco tempo Tá bom, tá ótimo Deixa eu ver se tem alguma ficha Ih, bebida, tem aqui? Bebida tem Mas, quer ver Se quiser Mas é eu que dou Ah, sim, sim, sim Deixa eu ver quando as meninas Tiverem trabalhando Eu faço isso Quando tiver trabalhando Elas dão E aquela paradinha ali De girar ali Vai botar alguma coisa ali De algum tempo? Não sei Tem que ver com Os meninos Que vão estar trabalhando aqui Se eles quiserem Fazer uma exposição Alguma coisa aí Mas provavelmente sim Eles vão expor aí Alguma coisa toda semana Ah, sei Tô tranquilo É coisa que eu dou uma volta Voltada aí Pra ganhar mais uma graninha Tá bom Valeu, valeu Valeu, obrigada Nada Caralho, aqui É que não entra coisa E sai coisa não É o contrário Eu ganhei Mas ganhei tanto não Acho que até perdi Tá ligado? Mas tá de boa Safe Um lugarzinho massa aqui Dá pra ganhar uma grana boa Deixa eu ver Tem alguma coisa ainda Pra mostrar Acho que Deixa eu dar uma olhada E o posto da PF Ah, o posto da Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou mostrar um posto da PF Cara Diferente que tem Vamos lá Ah lá, guys Lá em cima Lá uma coisa diferente Que eu não mostrei Não, não, não Daqui da A placa São Paulo Agora tá São Paulo O nome Ficou maneiro São Paulo Mano Eu não sei o que tá acontecendo Meu jogo tá Diferente De noite Vamos lá Aqui vai passar Vai passar muito carro Nesse lugar É Fazer uma blitz Caraca Baneirinho Tá uma mulherzinha Vendendo frutinha De Deixa eu ver aqui De longe Mais ou menos Como é que ela Deixa eu ver Olha lá Quem fez foi ele mesmo Vagneseen O.com.br Site do cara lá Se quiser conhecer Ele faz mod de graça Também Dá uma olhadinha lá Fortalecer o pessoal Que faz as paradas Pro GTA Aí também Caralho Ficou massa aqui Meu Deus Isso aqui vai dar ruim Também Esse lugar Ficou top Aqui Gostei desse lugar Bom, guys Eu não vou mostrar tudo Tá ligado É que tem tipo O departamento deles Oficial Mas é só pra eles Ficarem Sim, sim Vai dar Vai dar pro norte Exatamente Exatamente Baneirinho aqui Top, top Vambora Voltar pra cidade Aí, guys Então é isso aqui Eu mostrei um pouquinho O básico do servidor Tem muita, muita outra coisa Eu não vou mostrar tudo Nesse servidor Aqui nesse vídeo Vocês vão ver Durante a próxima série Que vai começar Segunda-feira Aqui no canal Então eu não quero Que vocês percam Segunda-feira Já vai ter vídeo novo Da nova temporada Demorou? Então espero que vocês tenham Gostado do vídeo Deixa o like Compartilha E vamos ver Como é que vai ser Essa série Se você não viu ainda a final Vê lá o último vídeo Tá perdendo Vê o de quinta-feira Que foi ontem Eu não sei quando É que você tá vendo Esse vídeo Mas foi quinta Que saiu O último vídeo Então valeu Falou E olha como é que tá Valeu Falou E fui Olha o carrinho Chavinho O carrinho O carrinho O carrinho Rebaixadinho Trincando Imagina Na favela Vamos ver Fui Música Transcrição e Legendas Pedro Negri